Oi! Hoje eu vou compartilhar uma receita que eu gosto muito, que sempre tem aqui em casa e que rende bastante, que é o antepasso de berinjela. Corte as pontinhas de duas berinjelas grandes e em seguida corte-as ao meio. Em uma vasilha, coloque 1,5 litro de água, adicione 1 colher de sopa de vinagre, misture e deixe as berinjelas de molho por 15 minutos. Prequeça o forno a 240 graus Celsius e corte as berinjelas em palitos com cerca de meio centímetro de espessura. Coloque as berinjelas picadas em uma assadeira grande untada com óleo e adicione 1 xícara de cebola bem picada, 1 quarto de xícara de vinagre branco, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de orégano desidratado, misture e leve ao forno por 15 minutos. Retire do forno e adicione 1 xícara de azeitonas picadas, 1 xícara de uvas passas e 1 xícara de cheiro verde picado. Misture e leve ao forno por mais 10 minutos ou até a berinjela estar bem murcha. Regue com azeite a gosto e está pronto. Eu tenho um carinho muito grande por esse antepasto porque numa época que eu precisava complementar minha renda, eu fazia sanduíches naturais com ele e também com alface. Eu aprendi essa receita com a minha sogra e desde então eu estou fazendo aqui em casa. Se você gostar você pode adicionar nozes picadinhas que dá uma textura a mais e fica mais crocante. Você pode comer esse antepasto em lanches como eu fazia para vender e também em pães, torradas ou como acompanhamento de refeições e também para incrementar seu macarrão alho e óleo. Ele pode ser comido quente logo depois que você preparou ou frio. Eu mesma acho que no dia seguinte ele fica ainda mais gostoso. Para guardar é só você colocar em um potinho fechado na geladeira que ele dura tranquilamente uns 5 dias. Se você gostou desse vídeo dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite! Tchau!